Oi, turminha! Como vocês estão? Espero que estejam se cuidando e cuidando dos outros. A prof. Mariana está aqui para a nossa próxima aula de Educação Física. Vamos lá? Turminha, a nossa brincadeira de hoje vai ser o chão é lava. Para brincar do chão é lava, você vai precisar primeiro de algumas coisas para poder subir em cima. A prof. Mariana organizou aqui na sala. Eu coloquei duas cadeiras, uma almofada no chão e nós vamos usar também o sofá. Aí na casa de vocês, vocês podem escolher os objetos que vocês querem para subir em cima. E você vai precisar também de alguém para brincar com vocês. Convida lá na sua casa. Eu aqui na minha vou chamar o Alexandre. Alexandre! Tem alguém que está muito empolgado para brincar com vocês. Calma. Passou? Sim. Então, nós vamos brincar de chão é lava. Um por vez vai dar ordem, tá bom? Eu vou começar. Eu vou gritar. O chão é lava! Você está aqui em cima de alguma coisa. Imagine que o chão de vocês está cheio de lava. Lava é o fogo do vulcão, né? Então ele vai queimar. Eu não quero ser queimado e derretido. Por isso, fica aí em cima. Só sai de cima quando a pessoa disser. Já passou! Aí você desce. Ufa! Pelo menos nós vamos queimar. É. Agora é a sua vez. Chão! Corre! Ufa! Quase fomos queimados. Eu não quero ser derretido, queimado, tudo virado sim, tal coisa e tal. Nossa, mãe, que exagero! Já acabou, gente! Quer dizer, mãe, né? Já passou? Não passou nada! O chão está cheio de lava de novo! Sobe! Ah, tem paixão! Meu Deus, isso é muito perigoso! Já passou! Já passou! E agora, quando será que vai vir a próxima ordem? Não! Não! Meu Deus do céu! Isso está muito perigoso! Está quente, gente! Está quente demais! Pensa quanto fogo que tem aqui! Oi, gente, tá pegando fogo, a lava tá até subindo. Já passou, gente. Já passou. Isso aí, gente, essa é a brincadeira. Eu espero que vocês se divirtam muito, tá bom? Agora vamos para os nossos lembretes. Não esquece de tirar uma foto ou postar um comentário lá no sistema de como foi brincar. Se vocês gostaram ou não, tá bom? E quem não vai para a escola, que é 100% remoto, faz um desenho de vocês brincando também. Além de brincar de chamar, faz um desenho, ok? Um grande beijo da prof. Mariana e até a nossa próxima aula.